Queridos amigos e irmãos, na liturgia deste vigésimo domingo do tempo comum, ouvimos estas palavras da Carta aos Hebreus. Corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Também nós precisamos constantemente manter o olhar fixo em Jesus, porque a fé, que é o nosso sim, a relação filial com Deus, provém dele, de Jesus. Ele é o único mediador desta relação entre nós e o nosso Pai que está nos céus. Jesus é o Filho e nós somos filhos nele. Mas a palavra de Deus deste domingo contém, inclusive, uma parábola de Jesus que nos põe em crise e deve ser explicada. Caso contrário, pode gerar equívocos. Porque Jesus diz aos discípulos, julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. O que isto significa? Que a fé não é algo decorativo, ornamental. Viver a fé não significa enfeitar a vida com um pouco de religião, como se fosse um bolo que se enfeita com o glacê. Não, a fé não consiste nisso. A fé exige que se escolha Deus como critério base da vida. E Deus não é vazio, Deus não é neutro. Deus é sempre positivo. Deus é amor. E o amor é positivo. Depois que Jesus veio ao mundo, não podemos fazer como se não conhecêssemos Deus. Como se fosse algo abstrato, vazio, de referência puramente nominal. Não. Deus tem um rosto concreto. Deus tem um nome. Deus, como continua dizendo o Papa Francisco, é misericórdia. Deus é fidelidade. É vida que se doa a todos nós. Por isso Jesus diz, vim para trazer a separação. Jesus não quer dividir os homens entre si. Pelo contrário. Jesus é a nossa paz. É a nossa reconciliação. Mas esta paz não é a paz dos sepulcros. Não é neutralidade. Jesus não traz a neutralidade. Esta paz não é um compromisso a todo custo. Seguir Jesus comporta a renúncia ao mal, ao egoísmo e à escolha do bem, da verdade e da justiça, mesmo quando isto exige sacrifício e renúncia aos próprios interesses. E isto, sim, divide. Como sabemos, divide até os vínculos mais estreitos. Mas atenção, não é Jesus que divide. Ele propõe o critério viver para si mesmo ou para Deus e para o próximo. ser servido ou servir. Obedecer ao próprio eu ou obedecer a Deus. Eis em que sentido Jesus é sinal de contradição. Portanto, esta palavra do Evangelho não nos autoriza de modo algum ao uso da força para propagar a fé. É precisamente o contrário. A verdadeira força do cristão é o vigor da verdade e do amor, que requer a renúncia a toda violência. fé e violência são incompatíveis. Fé e violência nunca podem combinar. Fé e fortaleza, ao contrário, caminham juntas. O cristão não é violento, mas forte. E com que força? A força da mansidão? A força do amor. Mas hoje dá medo pronunciar a palavra amor. Esta palavra está tão prostituída que nela cabe o melhor e o pior, o mais sublime e o mais mesquinho. No entanto, o amor está sempre na origem de toda a vida sagia, despertando e fazendo crescer o que há de melhor em nós. Quando falta o amor, falta o fogo que move a vida. Sem amor, a vida se apaga, vegeta e termina extinguindo-se. Aquele que não ama fecha-se e isola-se cada vez mais. Gira adoidadamente em torno de seus problemas e ocupações, fica aprisionado nas armadilhas do sexo, cai na rotina do trabalho diário, falta-lhe o motor que move a vida. O amor está no centro do Evangelho, não como uma lei que é preciso cumprir disciplinadamente, mas como o fogo que Jesus deseja ver ardendo sobre a terra, para além da passividade, da mediocridade ou da rotina da boa ordem. De acordo com o profeta da Galileia, Deus está perto de nós, procurando fazer germinar, crescer e frutificar o amor e a justiça do Pai. Esta presença de um Deus que não fala de vingança, mas de amor apaixonado e de justiça fraterna, é o traço mais essencial do Evangelho. Jesus contempla o mundo como cheio de graça e de amor do Pai. Esta força criadora é como um pouco de fermento que deve ir fermentando a massa, como um fogo aceso que deve fazer arder o mundo inteiro. E Jesus sonha com uma família humana na qual habita o amor e a sede de justiça. Uma sociedade que busca apaixonadamente uma vida mais digna e feliz para todos. O grande pecado dos seguidores de Jesus será sempre deixar que se apague o fogo, substituir o ardor do amor pela doutrina religiosa, pela ordem ou pelo cuidado do culto, reduzir o cristianismo a uma abstração revestida de ideologia, deixar que se perca seu poder transformador. No entanto, Jesus não se preocupou primordialmente em organizar uma nova religião, nem em inventar uma nova liturgia, mas estimulou um novo ser, o parto de um ser humano novo, movido radicalmente pelo fogo do amor e da justiça. De forma sintética, Jesus sente a urgência de atravessar as águas e o fogo para cumprir o amor do Pai e transmitir o fogo que arde no seu coração aos seus discípulos. Quem está perto de mim, diz Jesus, está perto do fogo. Quem está longe de mim, está longe do reino. E com sua morte e ressurreição, nos batiza no fogo do Espírito e nos provoca por nossa vez a nos decidir por ele. Ó Jesus, Tu desejas que o fogo que trazes dentro de Ti queime realmente, que ninguém o apague, que se propague por toda a terra e que o mundo inteiro se inflame. dai-nos a graça de nos aproximar de Ti com os olhos abertos e o coração desperto para descobrir que o fogo que arde no nosso interior é a paixão por Ti e a compaixão pelos pobres e pelos que sofrem. Que esta paixão que se acende ao contato com o Teu Evangelho e com o Teu Espírito renovador cresça e nos inflame cada vez mais, nos torne capazes de atrair, transmitir, luz, oferecer calor e faça de nós instrumentos do Teu poder transformador. Não deixe, Jesus, que este fogo se extinga e se apague, pois quando falta o amor, falta o fogo que move a vida. e sem amor a vida se apaga, vegeta e termina extinguindo-se. Quem não ama fecha-se e isola-se cada vez mais, cai na passividade, na mediocridade, na rotina vazia da boa ordem. Que a paixão por Ti e pelos pobres arda cada vez mais em cada um de nós e faça arder o mundo inteiro. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.